Tempo de informação. Uma portaria do Ministério da Saúde reduz para dois o número mínimo de médicos para atendimento nas unidades que atendem em 24 horas. Na UPA, a medida, no entanto, foi criticada por entidades médicas em todo o país. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, as crianças e os adolescentes serão os mais prejudicados. Em carta aberta aos gestores do SUS, a SBP pede urgência para que a medida seja revista. Será hoje à tarde em Zurich, na Suíça, a escolha do melhor jogador de futebol do mundo. O grande favorito é Cristiano Ronaldo. Outro atleta consagrado é Lionel Messi. Griezmann também é finalista. O prêmio leva em conta as atuações entre os anos de 2015 e 2016. Pressionados para reduzir juros, os bancos públicos e privados devem começar o ano fazendo ajustes das taxas cobradas de pessoas físicas e jurídicas. Eles aguardam a decisão do Comitê de Política Monetária e se reunirá nos próximos dias 11 e 12 deste mês, quando o mercado espera um novo corte na taxa básica, atualmente em 13,75% ao ano, e que funciona como um dos balizadores para as condições de crédito no país. 103,9, a notícia no seu tempo, 8h56. Tempo de informação. Oferecimento Centerbox Conceito. Tudo de bom pra você. Tudo, tudo, tudo de bom pra você. No Centerbox, economizar é um prazer. Tudo, 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 tudo com muito mais comodidade, facilidade, preço baixo e qualidade. É tudo de bom. Centerbox. Tudo de bom pra você. Centerbox. Tudo de bom pra você. Centerbox. Estilo 103. Oferecimento Clínica Edilson Pinheiro. Conheça o mais avançado aparelho de depilação a laser. Trinta e dois quinze, quarenta e cinco quinze. Qual é a mulher que não está cansada de fazer depilação? E os homens com pelos encravados na barba? Chegou em Fortaleza o mais avançado aparelho de depilação a laser do mercado. O Light Share Desire. Com ele, o tratamento de depilação definitiva será mais rápido e eficaz. Light Share Desire. Já disponível na Clínica Edilson Pinheiro. Trinta e dois quinze, quarenta e cinco quinze. Diretor Médico Doutor Edilson Pinheiro. CRM meia oito noventa. Clínica Edilson Pinheiro. Inovação e credibilidade. No Rio Mar você começa o ano com nota dez. Festival de voltas aulas. De seis de janeiro a doze de fevereiro, encontre tudo o que você precisa no Rio Mar Fortaleza e Rio Mar Kennedy. Tem feira do livro usado, mochilas, papelaria, cadernos, calçados, uniformes e muito mais. Venha conferir. Volta às aulas é no Rio Mar Fortaleza e Rio Mar Kennedy. Aproveite. Apoio Livraria Leitura. A riqueza da culinária portuguesa você encontra no Restaurante 44. Faça do seu almoço o mais saboroso. Com oferta de sobremesa de segunda a sexta. No Restaurante 44, aos sábados tem feijoada liberada. No Restaurante 44, todos os dias tem pratos de bacalhau diferentes. Aos domingos, pratos especiais. Restaurante 44. Joaquim Nabuco, doze e vinte e quatro. Aqui é a Vanessa D'Amato e aqui na FM Tempo. O tempo todo, a melhor música. GC Pneus. Aqui você sempre faz o melhor negócio. Atenção! Economizar ficou simples. Volta às aulas nova. Qualidade, preço baixo e muito mais moda. Na nova, você encontra sapatos e mochilas com descontos arrasadores. E ainda paga tudo em cinco vezes no carnê. Sem entrada, sem juros e sem burocracia. Facinho, facinho. Ou se preferir, pode pagar em dez vezes no cartão, sem juros. Anota aí. Volta às aulas nova. Aproveite e passe no teste da economia. Vem pra nova. Leve o seu dia com música leve. Leve qualidade sonora ao seu ouvido. Leve, bem leve a vida. E quando ouvir aquela música, arrepiar. Se deixe levar. Tempo. Pensou em ar-condicionado? Pensou Koldar. Especialista em climatização de ambientes. Garanta bem-estar na temperatura certa com o Split Samsung Inverter. 9 mil BTUs por apenas 10 de 173 mensais. Acesse Koldar.com.br e confira esse e outros produtos, além do serviço de engenharia e manutenção, para garantir o clima ideal do seu ambiente. Koldar. Desembargador Moreira e Santos Dumont. 3433-8484. Segurança monitorada, seu controle total. Sua casa, sua empresa, tudo em tempo real. W2. Saiba porque a W2 é a empresa líder em projetos envolvendo câmeras de segurança. Ligue agora. 3494-4945. Segurança não se deixa para depois. Liderança e garantia W2. Aqui é Monique Quessuz. Eu também estou na Tempo FM, a sua melhor estação. Shopping da construção, Shopping da construção, Shopping da construção. Se você vai construir ou vai reformar, fica ligado na dica que agora eu vou te dar. Uma home center que foi feita pra você, pra roupa e idade, pra poder lhe atender. Shopping da construção e feirão da construção. Loja 1. Avenida Silas Manguba, 2751 Serrinha. Loja 2. Avenida Washington Soares, ao lado da Honda. Loja 3. Avenida Osório de Paiva, 3366, em frente ao Terminal do Siqueira. A construção realiza tudo junto com você. Oi, aqui que chamaram a New Byte? Isso! A empresa parou! O computador travou, também não posso mais imprimir, os meus relatórios sumiram, tem máquina reiniciando sozinha. Tá um caos! Calma! A gente resolve isso pra você. Na New Byte, você paga um valor fixo por mês e tem um técnico sempre à sua disposição. E com direito à reposição de peças, sem nenhum custo a mais. 3224-1565. New Byte. 3224-1565. De segunda a sexta, 10 da manhã. Panorama. Oferecimento, consórcio do Magazine Luiza. Faça já o seu consórcio de automóveis e imóveis. 6, 6, 4, 4, 4, 103, 9, tempo FMI. Estilo 103. 9, 3. Bom dia. Eu sou Alberto Rangel, produção musical Lúcio Acácio. No estilo 103, Jan Mayer. Louvão de Uicá.